A Unique nasceu de um sonho antigo, que eu sempre ouvi dos meus pais, dos meus avós, que a gente vem da produção, nosso negócio é café, nosso DNA é café, e a gente vem da produção, e a gente sempre teve esse sonho de ver o nosso próprio café na xícara. O desafio da Unique passa pela educação, pela informação, e realmente mostrar para o consumidor final a diferença entre os cafés convencionais, os cafés tradicionais, esses cafés de combate, dos, de fato, cafés especiais, os cafés especiais que têm origem, que têm um produtor, que têm uma história por trás. Muita gente desconhece que o café é um fruto, então eu tenho que separar a fruta podre, a fruta de baixa qualidade, da fruta madura, a fruta de alta qualidade. E aqui é que mora o café especial. A casca do café é igual a casca de qualquer outra fruta, tem muita doçura e muito cor. Aqui eu já estou falando do cereja descascado, onde a gente tira a casca e coloca para secar sem a casca e apenas com o pergaminho, que é para proteger o grão, para evitar quebra. É uma casquinha pequenininha, que se eu tirar essa casquinha daqui, o café vem para cá e está pronto para ser torrado. Então, na torre de alta qualidade, a ideia é uma torre bem chocolate para ressaltar a doçura, para ressaltar a própria acidez. E a própria moagem de um café de alta qualidade é uma moagem mais grossa e bem chocolate. O café especial, para ser especial, ele precisa ter de 80 pontos para cima nessa escala. A nossa empresa trabalha com uma escala que vai de 84, que já é um número além desses 80 pontos. E esses pontos são feitos por profissionais que se chamam de provadores. Os provadores vão, provam o café, eles têm uma tabela que é mundial, então eles vão avaliando cada perfil do café, cada característica que esse café tem. Mas quem não gosta de coisa boa? Não é? Então é assim que a gente faz. Experimenta um tradicional e um especial. E você vai perceber. A gente percebe a boca aveludada, a gente percebe que aperta aqui atrás e faz a boca salivar. Então a gente começa a perceber o café. O açúcar esconde tudo que tem de ruim no tradicional. Ao contrário do especial. Se você provar, você vai perceber os olhos aromáticos, você vai perceber a borda dele que é diferenciada, os olhos que ficam na superfície do café. Então tudo isso é diferenciado. Coisas que não aparecem no tradicional. Esse daqui é um café bem mais claro. Tem uma limpeza melhor. Dá pra você perceber que é um café mais limpo. Esse aqui não, João. É um café bem mais escuro. Ele tem uma... Ele parece uma tinta mesmo. Ele chega até a manchar a xícara. É isso que o povo acha que é um café mais forte. Na verdade não é. É só um café mais torrado. Café carbonizado. Quando eu jogar a água, o café vai ter essa reação de liberar os gases dele com mais velocidade. Então ele vai formar uma crema. Tá vendo? Ele vai soltando essas bolinhas. Significa que é um café fresco. Quando eu jogo a água num café tradicional, ele simplesmente cria essa água preta. Ele não tem esse frescor. Isso significa que é um café que já foi torrado há muito tempo, que não foi bem vazado, não foi bem armazenado. Na Unique hoje a gente oferece alguns cafés. Nós temos ali um cítrico, que é um café de uma acidez alta, que é um café bem suave. Nós temos o Unique Frutado, que já é um café natural. Que aí eu já estou falando de um café completamente diferente, que é um café mais doce, mais encorpado. Nós temos hoje o Unique Blend, que já é um café mais equilibrado, destinado principalmente a máquinas de expresso. O Unique é um exemplo muito bacana. O produtor é um tio que tem essa filosofia orgânica e que ele produz só produtos orgânicos na fazenda. Quer dizer, e está o nome dele no pacote. Então, a temperatura ideal para se preparar o café à água não pode chegar a 100 graus. O que acontece? Você causa uma calcificação nos minerais da água e ela fica com um sabor muito estranho. Você começa a desprender muitos fatores que você não quer daquele café e queimar muitos daqueles que são bons. Alguns óleos, enfim, você queima nessa alta temperatura. Pouca gente faz isso. Mas o papel tem um gosto de celulose, ele tem algumas coisas que a gente precisa tirar. Essa água vai ter um cheiro, um gosto de papel muito forte. Então, se a gente não fizer isso, todo esse gosto, esse cheiro vai direto para o café. A gente vai começar a extração desse café. Você joga a água no movimento circular até cobrir toda essa porção de café. Só no meinho, nunca nas laterais. A gente fala que a água é preguiçosa. Se você jogar ela na lateral, ela vai passar só na lateral. Então, o expresso. O expresso vem... A dúvida é de ser rápido, não. O expresso vem espremer. É um café feito sob pressão de água. É um que menos tem cafeína. Por quê? Quanto maior o tempo de contato café e água, mais cafeína você tem na xícara. E o expresso, ele é totalmente contrário. É um café que sai muito rápido, espremido por essa água. Para as pessoas que estão querendo abrir o negócio, nós temos aqui um projeto de imersão, onde a gente leva as pessoas para conhecer todo esse mundo dos cafés especiais na fazenda, benefício, re-benefício, torrefação. E imersão também é o mundo da cafeteria, onde eles vão ficar com a gente alguns dias, entendendo todo o funcionamento da cafeteria, com o apoio de nossos baristas, no treinamento, no soft open, enfim. Todo o suporte que hoje falta muito no mercado. A gente tem uma loja própria, com o objetivo, pura e simplesmente, de ajudar com que os nossos clientes possam abrir cafeterias de sucesso. A ideia é abrir a casa, abrir a fazenda, abrir a própria torrefação, o showroom, que hoje é um laboratório, é uma cafeteria modelo, para que as pessoas possam conhecer o processo. deürar a família, são muito importantes da experiência, com os nossos clientes, ouiteia, nós estamos convocando emalo. Obrigado.